Item 29, processo 48.500, 10.29, 2012, 4.6. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, em face do despacho 1972 de 2012, que determinou o aditamento do contrato de concessão de transição nº 12, 2011, com a finalidade de incluir no seu objeto a instalação do terceiro transformador trifásico, 230 barra 69 KV, 150 MVA e conexões na subestação Miramar 2. O relator é o doutor Divaldo Santana. Com a razão desse despacho de aditamento do contrato lido pelo secretário-geral, em 9 de sete, a Eletronorte interpôs pedido de reconsideração em que questionava o valor da RAP e o prazo do investimento considerado para a obra, caso um transformador de 150 MVA. O processo foi a mim distribuído em 13 de 8, em 20 de 8 solicitei a SRT emissão de nota técnica e em 12 de 9 um parecer da Procuradoria que foi emitido em 19 de 9. É o relatório. A Procuradoria se manifestou nos autos por meio do parecer 511 de 2012, opinando pela inexistência de óbito jurídico ao acatamento dos novos valores propostos pela área técnica. Opinou também pela legalidade da dilação do prazo fixado para a implantação do terceiro transformador. O que começa a leitura é a partir do item 8. Conforme disposto no inciso 2 do artigo 7º do decreto 2655-98, para determinação do montão de investimento utilizado para a carga da parcela da RAP, máxima em legião intermissional, é utilizado o Banco de Preços de Referência Anel, homologado pela resolução 758-2009. Embora o preço apertado pela concessionária para a prestação de serviços não esteja definido em termos unitários, é possível definir parcerias adicionais de RAP referentes a cada unidade modular que compõe o empreendimento e a partir da proporcionalização do investimento obtido através do Banco de Preços de Referência Anel, considerando as características técnicas exigidas no edital de licitação. Nesse sentido, é possível o ditamento referido contrário de concessão com a inclusão de um terceiro transformador de fase de conexões, uma vez que as unidades modulares acrescidas com figuras idênticas àquelas exigidas no edital de licitação. Portanto, a determinação de aditamento do contrato de concessão, dada pelo despacho, seguiu as normas, as mesmas condições econômicas e técnicas estabelecidas tanto no contrato de concessão quanto no edital 04-2001, em que foi citado o empreendimento em análise. A concessionária argumenta que na nota técnica 72 da SRT, os investimentos utilizados para cálculo da RAP referente à implantação do terceiro transformador trifásico tem como referência de preço o mês de setembro de 2011. Contudo, a transmissora alega que o leilão 04 utilizou a referência de junho de 2011. Além disso, a eletronota apresentou tabela em que estabelece comparação entre os valores de investimento apresentados na nota técnica, com referência de setembro de 2011, e o banco de preços de referência anel, com referência de junho de 2011. A tabela apresentada pela empresa foi reproduzida na tabela 1, ou seja, a empresa mostra as divergências dos valores. O valor embaixo, que está meio distorcido, pouco mais de 1 milhão, em termos de investimento, é o que está sendo discutido. Pode verificar no item 19 da nota técnica, nota técnica 98, 2011 da SCT, que instruiu o leilão 04, que a referência de preço utilizado é março de 2011. Assim, os valores de investimento utilizados para cálculo do parcelado de RAP referente ao aditamento do contrato 12, devem ser retificados. Para a retificação dos valores, será utilizada a planilha de investimento utilizada para cálculo da RAP referente ao lote B do leilão 04, que foi anexa aos atos justificatórios encaminhados ao TCU. Ressalto que ficará mantida a aplicação do deságio de 44,08% de sua parcela adicional da RAP, conforme a decisão da diretoria que originou a emissão do despacho 1972 de 2012. A respeito das divergências apontadas pelo acionário, verificou-se que o acionário calculou os valores de investimento adequadamente para a referência de junho de 2011. Contudo, não foram aplicados sobre os investimentos fatores redutores do REID, conforme a metodologia apresentada na nota técnica 137 conjunta. Além disso, como já foi analisado, a referência de preço correta deve ser a ser utilizada, é a de março de 2011. O acionário era que não foi considerado no orçamento apresentado pela ANEL o custo do módulo de conexão do transformador em 13,8% necessário para a conexão do terceiro transformador a ser implantado na substituição Miramar 2. Além disso, solicita que seja considerado o custo de revisão do projeto básico referente à implantação da substituição Miramar, já apresentado à ANEL em janeiro de 2012, que tem custo estimado em R$ 220 milhões. Os módulos de conexão 13,8% não foram incluídos no orçamento referente ao aditamento do contrato em análise, em razão de não constar na alternativa de referência apresentada no edital de Leilão 04-2011. Em relação aos custos com revisão do projeto básico, estes já são considerados no Banco de Preços de Referência ANEL, sob uma rubrica de engenharia correspondendo a 1% do custo unitário básico de cada unidade modular a ser considerado no aditamento do contrato de concessão. Assim, recomenda-se que o pleito não seja atendido. O relator norte requer, ainda que o prazo de implantação do terceiro transformador em conexões, seja postergada em 12 meses. Nesse sentido, argumenta que, caso seja possível incluir equipamento no atual contrato de fornecimento, ainda em junho de 2012, fornecimento de equipamento. Haveria defasagem, no mínimo, nove meses entre a conclusão de fabricação dos dois primeiros transformadores da substituição e o terceiro transformador. Esses prazos, acrescidos os prazos de transporte e montagem, resultariam em defasagem total de 12 meses. Caso não seja possível incluir equipamento no atual contrato de fornecimento, é o concessionário alegre que será necessário mais 12 meses a partir da entrada e operação dos dois primeiros transformadores em razão da necessidade de nova licitação de fornecimento de equipamento. Em relação ao licenciamento ambiental, que é outro pleito, reforçando a necessidade de postergação do prazo de implantação do terceiro transformador em conexões, é o concessionário alegre que será necessário incluir novas informações e reavaliar custos e compensações visto o acréscimo do equipamento que utiliza óleo mineral como isolante. Segundo a transmissora, a inclusão do item causará atraso no andamento do processo junto à SEMA, com impacto no prazo de obtenção da LI para o empreendimento. Em razão dos argumentos apresentados pela concessionária, isso é todos esses argumentos dos parágrafos anteriores, a SRT entende que a postergação de 12 meses do prazo de implantação do terceiro transformador e conexões é justificável. Assim, recomenda-se que o pleito da concessionária seja atendido. A Procuradoria, pelo parecer 511, concorda com os argumentos apresentados pela SRT dessa forma, conclui-se pela necessidade de retificação dos valores da RAP, prazo de entrada em operação referentes à implantação do terceiro transformador, 150 MVA e conexões. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto por conhecer e de aprovamento parcial ao recurso interposto pela Eletronorte, alterando a parcela da receita nova emitida e estabelecida no despacho 1972-2012, de R$ 598.777,06, a preço de setembro de 2011, para R$ 635.607,70, a preço de março de 2011, que reflete os valores de investimento em metodologia de cálculo da RAP utilizada no governo 04-2011, e recomendar que o prazo final determinado de implantação do terceiro transformador de trifazes e conexões das prestações Miramar seja alterado de 9 de dezembro de 2013 para até, tem que corrigir aqui, 9 de dezembro de 2014. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Peraí, eu estou votando com o relator, mas agora que eu vi aqui, que é um ano a mais que vota, mas é de 2013, 2014, não tem esse tempo todo ainda. É isso mesmo. Ok, então, em voto o relator. O diretor, então, decidiu conhecer da província de parceria com os depostos para a Eletronorte, alterando a parcela de RAP estabelecida em 1932, 29 de maio de 2012, R$ 598.777,00 para R$ 635.067,70, que reflete o valor de investimento em metodologia de cálculo de RAP utilizada no leilão 04-2011, e determinar que o prazo final de implantação de terceira transformadora trifásica, conexão desse Amira-Mar, seja alterado de 9 de dezembro de 2013 até 9 de dezembro de 2014.